O que interessa para mim é o tempo e não o objeto relógio. O objeto relógio, com a redundância, é uma engrenagem para se aproximar da ideia de tempo. Enfim, a própria ideia de tempo, quanto mais se aproxima dela, mais ela foge, mais ela fica abstrata. O objeto relógio, com a redundância, é uma engrenagem para se aproximar da ideia. Eu acho que o desenho expandido é mais um gesto, um movimento, uma forma como você organiza as coisas que são dadas. Então, do mesmo modo que você risca uma superfície com alguma coisa que imprime uma marca, eu acho que mover objetos para junto de si, ou para separar, ou fora do seu contexto, estão muito próximos os dois movimentos, do riscar alguma coisa e mover objetos em outras configurações, tirar da sua função original. Tem que haver tensão. Tudo. Se seus músculos não tensionarem, você não fica em pé. Então, acho que quando eu pego uma matéria e levo ela quase ao seu limite, é uma tentativa de conversar com ela para ver onde é que fica a minha e a tensão daquela matéria. Então, pode ser uma coisa muito rígida, como uma pedra, e como é que é o que é atirantar, o que é esticar, o que é tensionar uma pedra, como pode ser uma gordura, uma coisa flácida, e como é que também o meu corpo se comporta na hora de manipular essa matéria. Eu acho que a fragilidade, ela parece um pouco como a evidência da tensão. Então, pede-se que você não seja tenso e que você seja forte numa vida competitiva e numa estrutura capitalista de relações, é ruim ser frágil. Enquanto homem cis, homossexual, também tem isso de... Há sempre o imperativo do masculino forte e fragilidade visto como um ponto negativo. É? Então, acho que é interessante trazer isso e se visivelmente ou esteticamente meu trabalho está evidenciando isso, para mim é bem interessante. Um barco, quando ele está à deriva, ele está solto, ele está se deixando levar pelas influências externas e sem muita ou nenhuma pretensão. E aí, eu acho que é o exato momento de estar presente em alguma coisa. Entrar na deriva sabendo que você tem que entrar e tem que sair. E quando entrar na deriva, estar no momento presente da deriva. Estar ali, cabeça e corpo, alma e coração de verdade.